Opa, essa é a Malvinha, que é só isso, do novo trabalho de Jesus do Lobo. Quando ela passa com seu jeito de mulher, pela praia de Iracema, não é uma qualquer, é a coisa mais linda que um bom é que é. Garota, garota, garota de Iracema, quer um dia ser feliz com você em cena, nesse balanço do bar, como se fosse em panela. Garota, garota, garota de Iracema, quer um dia ser feliz com você em cena, nesse balanço do bar, como se fosse em panela. Que mulher mais bela, essa garota de Iracema, sua beleza representa a mais linda, bela cena, com seu corpo desenhado com a princesa de cinema. Garota, garota, garota de Iracema, quer um dia ser feliz com você em cena, Nesse balanço do bar, como se fosse em panela. Garota, garota, garota de Iracema, quer um dia ser feliz com você em cena, nesse balanço do bar, como se fosse em panela. É Jorge, eu sou o Lobo, 2023, em todas as principais pantaforas de Itaca. Garota, garota, garota de Iracema, quer um dia ser feliz com você em cena, Nesse balanço do bar, como se fosse em panela. Garota, garota, garota de Iracema, quer um dia ser feliz com você em cena, Nesse balanço do bar, como se fosse em panela. Garota, garota, garota de Iracema, sua beleza representa a mais linda, bela cena, Com seu corpo desenhado com a princesa de cinema. Garota, garota, garota de Iracema, quer um dia ser feliz com você em cena, Garota, 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 garota de Iracema, quer um dia ser feliz com você em cena, Nesse balanço do bar, como se fosse em panela. Garota, 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 garota